Fala aí, meus consagrados e consagradas, sejam bem-vindos a mais um Xenoncast. O seu papo dual zone, que no caso hoje é um papo trizone, tá? Existe sim, meus consagrados, tem carros que tem três zonas de ar-condicionado, né? Duas na frente, mais uma atrás, mas enfim. Nesse final de semana, tá acontecendo, quer dizer, no final de semana que a gente tá gravando esse episódio, está acontecendo a etapa de Goiânia da Estocar, né? A segunda etapa aqui em Goiânia. Terceira. Terceira? Terceira, terceira não foram três. Nossa senhora, Goiânia tá bom demais, meus consagrados. E eu tô aqui com o Polenta, proprietário e também chefe de equipe da Poli Motorsport. Acabou de chegar de viagem. E aí, meu consagrado? Olha, eu vou te falar uma coisa, vai ter que usar pneu de chuva, hein? Sinal de semana. Olá, muito obrigado por poder participar com vocês aí, desse bate-papo, contar um pouquinho dos bastidores e de tudo que envolve uma corrida de Estocar, né? E, assim, a gente já veio se preparando pra essa questão do pneu de chuva mesmo, algo preocupante mesmo, mas aí tá um período de bastante chuva, né? Então, assim, tem bastante coisa aí pra gente falar. Mas tá chovendo tanto aqui em Goiânia que eu acho que vai ser igual a Fórmula 1. Vai cair a chuva e a bandeira vermelha. É mesmo? Tá desse nível? Aqui é uma chuva torrencial, assim, meia hora no máximo, às vezes dura um pouquinho mais. É água, 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 água. E após as três, tá? Já pode olhar, assim, após as três o céu já começa. Isso. A chuva vem de tarde. Então, assim, quanto mais cedo tiver corrida, menos complicação. Já arruma lá a estratégia. Tá bom, é. Não depende muito da gente os horários, né? Das corridas, mas sabendo desse, vamos dizer assim, dessa probabilidade maior à tarde, a gente já vai se preparar pra isso, né? Pois é, meu consagrado. É o seguinte, toda vez que eu vou num podcast, também que eu já vou como convidado, eles me perguntam, por que o Xanão? Da onde que veio o Xanão? E no seu caso, é da onde que veio o Polenta? É que o nome dele você nem falou, né? É José Almo Barsic, como que fala o sobrenome? José Almo Barsic. Barsic. Pois é, mas será que ele quer que fale o nome? Qual que você prefere? Qual que você prefere? Já é, no meio do automobilismo, né? Já é Polenta há bastante tempo. E aí já tem mais de 25 anos que é Polenta. Então, já tá bem consolidado esse apelido, né? E também foi o que deu, assim, o nome da Poli Motorsport, né? A gente fez aí um trocadilho entre Poli Position e Polenta, então deu um Poli Motorsport. Não é por isso, que legal! Mas era Polenta porque você fazia Polenta pros seus amigos? Era o quê? Ah não, logo que eu comecei, né? Quando eu comecei com automobilismo, lá em 96, eu comecei como um garoto que não acompanhava nada de corrida, nada de automobilismo. Cheguei numa equipe, tinha recém-formado no Senai, no curso de mecânico de automóveis, e comecei a trabalhar, assim, me disponibilizar a trabalhar, fazer o que precisasse na equipe de corrida. Massa! E aí, um dos mecânicos lá começou a... Eu era mais gordinho na época, era mais cheinho. E aí falavam, não, que mecânico nada. Você é polenteiro lá, comedor de polenta, lá das regiões metropolitanas de Curitiba, né? Lá tem bastante pessoal que planta lá, assim, esses colonizadores, colonos mesmo lá, né? Fala, você não é mecânico coisa nenhuma. Você é um... E aí foi ficando nisso, mas eu nunca, nunca fiquei muito incomodado com o apelido, eu sempre levei muito de boa, né, com tudo. E aí foi, 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 de repente pegou de um jeito, assim, que muita gente não me conhece pelo meu nome no autódromo, muita gente fala, ah, na equipe do Joselmo, mas ninguém sabe, ah, no Polenta, todo mundo sabe, né? Então foi ficando, é isso que pegou, né? Não, é massa mesmo. Eu também falo pessoal, não, não me chama de Hugo, não, é só Xenão mesmo. Xenão. Xenão, Polenta, mas foi quando que você começou? 96. 96. Qual que era a equipe? A equipe era a Action Power, é do pai do Tiago Marques, do... Tiago Marques da Nascar? É o Tiago Marques da Nascar, o Tarso Marques, que corria de Fórmula 1, ele correu na Minardi, ao lado do Alonso, era o convergente do Alonso, então foi bem nessa época que eu comecei lá na Action Power, corria lá o Ingo Hoffman, o Xan de Negrão, o falecido Xan de Negrão, só nome grande. E aí, assim, comecei a trabalhar com isso, já cheguei numa equipe ali, que muito legal, assim, um ambiente muito diferente, tudo organizado, limpinho, e aqueles carros coloridos, né, imagina, um moleque de 17 anos chegando ali pra um negócio desse, é o sonho de muitos garotos, né, trabalhar com isso, eu recém-formado, e aí comecei a me animar bastante com isso, e já fui o primeiro cara que eu fui trabalhar, é o multicampeão desse outro cara, o Ingo Hoffman. Nossa. Você caiu numa equipe que só tinha cachorro grande, né, só tinha nome, só tinha nome de peso do automobilismo nacional, né? Sim, sim, é, então era, a equipe estava muito bem estruturada nesses anos, ela foi tricampeã, o Ingo Hoffman levou três campeonatos. No primeiro ano, eu era, eu era um auxiliar, eu fui, assim, eu era um ajudante do ajudante, eu ia, me colocava à disposição pra ajudar nos carros. No segundo ano, eu já era atuante no carro do Ingo Hoffman mesmo, e aí no terceiro ano também, então, e eu sempre fui muito proativo, né, sempre tentei fazer tudo que estivesse ao meu alcance, um pouco mais até do que era necessário, isso foi me credenciando cada vez mais a aprender, a ter as oportunidades, então, sempre na minha equipe hoje, né, eu sempre gosto das pessoas que têm esse lance da proatividade, que fazem um pouco mais do que é mandado fazer, ou do que é determinado para fazer, né, porque sempre você vai gerar novas oportunidades, você vai ser visto em outras coisas, você pode até se identificar com outras habilidades que você ainda não tinha, que não estava sendo explorada, né. E também, ali, como é um ambiente, assim, é meio que um universo, né, uma coisa mais fechadinha, então, se você está fazendo um bom trabalho na sua equipe, provavelmente a equipe do lado vai saber, pelo rádio, rádio paddock da Stock, vai saber que, ó, tem um cara lá na Poli, matou o esporte, que tá bom, tá se destacando, aí se o Polenta não segurar ele, pode ser que ele vá para outra equipe, né. Ah, sim, é, isso é normal até de todo o mercado de trabalho, né, acontece em todos os lugares, né, e, assim, mas a gente faz, assim, um plano mesmo de formar essas pessoas, de conseguir com que eles entendam a importância de cada um, né, então a gente faz um trabalho bacana, assim, com todos os integrantes, e para o pessoal se sentir parte da equipe mesmo, não ser um funcionário, ser, assim, um integrante de uma equipe de performance, que performa, então a gente cria esse ambiente dentro da equipe, né. Pois é, aí você ficou quanto tempo nessa equipe? Então, é, até, tem uma história, assim, que é até um pouco engraçada, né, eu, minha família não é de mecânicos, não tem tradição nenhuma no automobilismo, a gente não tem nada, assim, nada a ver com mecânico, ninguém na família, e eu fui buscar isso, né, então fui lá, fiz um curso de mecânico de automóveis, através... Mas como que surgiu essa vontade de fazer esse curso, se não tinha, assim... Então, foi assim, um dia a gente estava com os amigos conversando, ah, apareceu um curso de mecânico de automóveis no Senai, vamos lá, vamos, éramos em três amigos, vamos lá, fizemos o teste seletivo, fui dos três, fui o único que passou, né, nem foi eu que indiquei, eu passei no teste, aí fiz o curso, não atuei na área, muita gente faz o curso no Senai na época, muita gente é direto para as concessionárias, então o pessoal ia, ah, as concessionárias é de todas as marcas, né, então, assim, os formatos, os recém-formados, ou os alunos mesmo, iam lá ser, iam fazer estágio nas concessionárias, e aí eu não fui, comecei a trabalhar com informática, fiz um curso de informática, imagine, em 96, 95, 96, informática era... Era muito nichado, né? Era muito, assim, não tinha nada... Era o tela preta, né, era só o comando no DOS... MS-DOS, não tinha nada disso, né, então eu já fui fazendo essa especialização ali, pouca gente tinha isso... Que foi bom, né, porque já era uma época que estava começando, ah, os carros começaram a ter injeção eletrônica, por exemplo, né, modos eletrônicos... Exatamente... Estava saindo da... Os motores estavam saindo... Os carros estavam saindo do formato analógico, né, para o formato digital... É, exatamente, eu estava vendo essa mudança, né, essa evolução, então eu fui para essa área, aí eu fiquei um tempo trabalhando com isso, até que um dia cheguei em casa de um trabalho que eu estava como digitador na Secretaria da Saúde de Curitiba, né, imagina, nada a ver... Nada a ver... E aí meu pai, olha, tem um anúncio aqui de um auxiliar de mecânico e tal, você não quer ir ver? Aí eu falei, ah, vamos ver, né, fui ver, procurei, cheguei lá, entrei nessa oficina, um ambiente muito legal, fui todo empolgado, né, vou fazer a seleção, participei do processo seletivo, vou trabalhar com isso, passei do processo seletivo, uma semana depois comecei a trabalhar, todo empolgado, aí o pessoal falou, não, não, você não vai trabalhar o carro de corrida, você vai lá no fundo, vai trabalhar com a manutenção dos carros da frota, né, assim, alguns vendedores. Eu fiquei, o quê? Não, é, é pra isso, a vaga era pra isso. Ah, tudo bem, então... Não vai pro parque de diversões. É, fiquei lá nos bastidores, mas o que eu fazia, né, de volta, assim, eu fazia essa minha parte lá, fazia a revisão dos carros, era revisão básica lá, trocar pastilha de freio, fazer essa troca de óleo, essas coisas normais aí que um mecânico júnior faz, né, e aí eu me colocava à disposição na equipe de corrida. Então, assim, ó, tô com o tempo livre, não quer que eu faça alguma coisa? Ah, vai lavar a peça do motor, vai na oficina aqui, vai lá na pintura e lixa uma peça, vai em tal lugar e ajuda não sei o quê. E eu sempre fui me disponibilizando. Sempre proativo também, né? É, então isso foi me dando várias habilidades, né, então fui aprendendo tudo isso, fiquei acho que dois ou três meses fazendo esse trabalho com os carros de rua, até que já fui trabalhar com a equipe de corrida, porque viram que eu tinha potencial pra trabalhar na equipe de corrida. Eu até vi no seu Instagram, que eu tava olhando lá, você falou uma frase que eu fiquei, guardei pra mim, que você falou que o cansaço ele passa, mas a oportunidade não, então você construiu ali o seu caminho que você queria, isso é muito bonito. É, exatamente, então assim, mas assim, mesmo nessa época que eu tô comentando aqui agora, eu não tinha a mínima noção que eu ia montar uma equipe, porque é assim, é um esporte eletizado, é um esporte que envolve muito dinheiro, a minha família não é de pessoas que têm muito dinheiro, né? Então assim, a gente era muito distante pra mim, era um universo muito longe, né? Aí eu comecei a trabalhar, até 99 fiquei na Action Power, passei em vários setores, aí a Action Power parou, parou com uma equipe de estocar, teve uma separação, o Meinha, a tua Meinha, ele era o chefe de equipe, e aí ele também, ele saiu e foi montar a estrutura dele, pegou alguns dos mecânicos de Action Power, fechou e parou e demitiu quase toda a equipe, segurou eu e mais duas pessoas. Eles tinham algum outro projeto pra nós, mas esse projeto não tava andando, eu tava fazendo uma coisa que era totalmente fora do ambiente de corrida, tava lá desenhando rótulo de inseticida no Corel Draw, nada a ver, né? E aí eu, ah, eu quero corrida, fiquei fazendo aquilo, não sabia quais eram os planos, talvez muito jovem, não soube esperar, e assim, ah, não, desse jeito não quero, não vou continuar. Aí apareceu a oportunidade de trabalhar com os Fórmula Júnior, que era onde tava sendo montado, uma categoria de 99, uma categoria de Fórmula Júnior, que ela não durou muito tempo também, eu fui montar esses carros, e nisso o Meinha tava estruturando a equipe dele, e ele ficou me procurando ali pra trabalhar com ele, né? Então assim, tem algumas coisas legais, né? Assim, eu tava na Action Power, eu lembro hoje, assim, de números, eu tinha um salário de 380 reais, na época. Nossa. Aí eu fui pra trabalhar na montagem de Fórmula Júnior, assim, no primeiro mês, eu acertei lá por 600. Bom demais. Viram que eu tinha capacidade, no segundo mês foi 900. Nossa. No terceiro, 1.200. Falei, nossa, já dobrou o salário em três meses. E aí, conversando com o Meinha, assim, a gente acertou, na época, assim, pra eu ir trabalhar pra ele por 600 reais. Entendeu? Então assim, eu tive que, naquela época, muito jovem, eu tive uma escolha que... Isso aqui mudou a minha vida, né? Você fez uma escolha pensando no futuro, né? Um projeto, você apostou num projeto dele. É, eu apostei em algo, assim, não diria uma aposta, mas assim, acho que eu tive aquele sentimento de que era o certo a fazer naquele momento, mas eu não imaginava que ia ter um crescimento tão grande, que hoje estaria aqui como dono de equipe, né? Mas tudo isso foi acontecendo. Então assim, às vezes a gente faz algumas escolhas, nem sempre o imediato ali é o mais certo, né? Hoje eu tô muito feliz com a posição que eu tô, onde eu cheguei, onde eu tô, o que eu tô planejando ainda pra frente. Mas assim, teve um momento que eu tive que estar, imagina, 19 anos, fazer uma escolha dessa, vou ganhar metade do que eu tô ganhando. Você tava com 19 anos naquela época ainda. Então, sabe, eu vejo assim que parece que sim, as coisas foram se encaixando e eu fui optando pela, tomando as decisões certas, né? E optando as coisas que hoje me colocaram aqui. E lógico, mesmo assim nessa época ali, que isso era o ano 2000, quando começou a equipe do Meinha, eu fui evoluindo, fui sempre nas questões de proatividade, daí a gente foi estudando muito, eu não sou formado em engenheiro, mas a gente projetou amortecedores lá, projetei uma série de coisas, uma estruturação bem grande na equipe e sempre buscando o conhecimento assim, sozinho, né? Então eram livros, não tinha tantos tutoriais no YouTube naquela época, a internet era discada, era um mundo bem diferente, eu não tinha formação, então o que sobrava? Eu ia nas bibliotecas, procurava livros técnicos, ia entendendo, entendendo, estudando, lendo e fui aprendendo assim dessa forma, né? Com bastante vontade. Hoje a gente tem tanta informação que parece que o pessoal tem até preguiça, né? A gente mesmo, hoje mesmo eu vou ver um tutorial de como faz alguma coisa, você vai, ah, isso aqui já sei, isso aqui já sei, vai acelerando, 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 ah, só o que precisa, então você acaba não aprendendo, você resolve, mas não aprende, né? A psicopata do 2X, do nada pega um celular, abre um celular dela, tá 2X, você fala, meu Deus do céu, quase explode, ele fala, controla essa ansiedade aí, assiste na velocidade normal, mas a gente é muito imediatista. É, a gente quer resolver logo, né? Então assim, eu vejo também, hoje faço isso, ah, isso eu já sei, mas assim, naquela época não tinha muito disso, né? Tinha que ir no passo a passo, tinha que ir entendendo as coisas, e aí isso foi ganhando assim, esse espaço. Em 2006, a RC, a equipe do Meinha teve uma grande evolução, que entrou um patrocinador muito forte, com dois pilotos bons, era o Cacá Bueno e o Jorge Neto. O Cacá Bueno vinha de três vice-campeonatos, então em 2006 foi o primeiro campeonato dele, foi na equipe lá, e a gente tava trabalhando junto, eu trabalhava, o Meinha cuidava do carro do Cacá, eu cuidava do carro do Antônio Jorge Neto, então o Cacá foi campeão, o Antônio Jorge Neto foi vice por um ponto, e num determinado momento, na última corrida do ano, tava invertido, o Antônio Jorge Neto tava ganhando o campeonato, e assim, eu tinha um cargo de liderança-chefe daquele carro, então sabe, já foi tendo várias coisas assim, e tudo isso foi virando ingredientes pra eu querer cada vez mais, eu crescer mais, entender cada vez mais desse ambiente da Estocar, né? Então assim, eu já tenho uma experiência bem interessante, desde 1996, de Estocar. Então assim, um pequeno período que eu saí, fiquei fora em 1999, e de forma indireta trabalhei um pouco na equipe que Meinha tava lá, analisando os dados dos carros. Mas assim, então tem todo esse período, né, na categoria. Pois é, então é porque é engraçado que você viu vários carros diferentes da Estocar, né? 1996 ainda era o Ômega, não era? O Ômega, era o Ômega. O Ômega era o bloco do carro mesmo, não era? Era o monobloco do carro. Era o maior monobloco. A gente chegava lá, um carro inteiro, a gente desmontava ele inteiro, fazia todos aqueles tubos lá, que são Santo Antônio, né, que é a estrutura do carro, então a gente reforçava o monobloco. O motor, era um motor de seis cilindros de Opala, uma carburação lá, teve uma época que eram três carburadores, três Weber 44, depois era uma só. Então assim, teve várias fases, né, então assim... Chegava a quantos cavalos esse motor? Esse motor chegava, acho que beirava aí uns 370, 390 cavalos. 370, isso é aspiração natural. Aspirada, nunca foi turbo, né, nunca teve essa... É muita coisa, né, porque o original, se não me engano, é uns 140. Acho que por aí, né, seis cilindros aí, uns 140. Olha eu aqui, eu não entendo, tá? Eu tô aqui aprendendo agora. É tipo assim, você dobrar a potência, mais que dobrar a potência do motor, sem colocar um turbo nele. Então assim, é um trabalho muito, muito foda, sabe? É, havia muita dedicação, muito estudo. Tem um regulamento que era, bloqueava muita coisa, né? Então assim, tinha que ficar procurando mesmo. E era legal, né? Então assim, uma das funções que eu tive lá na Arctic Power foi na sessão de motores, foi aprendendo a fazer motores, entender, né, a diferença de folga, de cilindro, de todos esses detalhezinhos. E eu sempre gostei desses detalhes. Então, é, a gente aprende isso, você vai vendo, né, o quanto os detalhes são importantes. Às vezes, ah, é muito fácil conseguir potência. Enfie um turbo lá, mete pressão, você consegue potência. Mas e pra conseguir de uma forma mais controlada, né? Um pouquinho a mais, o que se precisa fazer, né? Então, são essa condição de detalhes, de... É, são aqueles detalhes assim, é meio por cento que você consegue aqui, mais meio por cento que você consegue ali, você junta todos esses meio por cento. E aí, de repente, a sua equipe tá dominando e o pessoal vai e fala, ah, mas o carro tá fazendo maracutaia, entendeu? Ah, tem alguma coisa de errado. Ah, esse piloto não é tão bom assim. Tipo assim, ninguém vê essa soma de fatores. Por trás do trabalho que tem ali também, né? Esse trabalho minucioso, né? É, exatamente. Assim, qualquer carro de corrida, assim, e a gente vai aprendendo cada vez mais. Hoje eu penso, né, o conhecimento que eu tenho hoje. Se eu tivesse isso há dez anos atrás, né? A quantidade de itens, de evoluções que a gente fez. Então, assim, foi desenvolvendo, né? Nesse período. E não para. A gente continua pensando coisas novas. De uma corrida pra outra vem coisas novas. A gente tem as coisas novas. Então, assim, a gente tá sempre... Automobilismo, você não pode ficar parado, né? Você não pode executar o mesmo que você fez na corrida passada. Vai faltar alguma coisa. Ah, mas eu vim aqui pra Goiânia, andei super bem. Ano passado, a penúltima etapa do ano passado aqui, a gente fez uma dobradinha. O Atila ganhou a corrida, o Suzuki foi segundo. A gente tava lá. A gente tava lá. Muito bom. Então, assim, voltamos pra esse ano, não acontece a mesma coisa. Você tem um histórico, você tem várias coisas. Mas, assim, sabe? É muito dinâmico, muita coisa acontece. Então, assim, tem que estar sempre atualizando, sempre buscando novas... Agora, são três etapas. Então, cada etapa é uma forma diferente. Do jeito que você prepara o carro é diferente. É, a gente traz, assim, uma receita, um setup básico e vai trabalhando em cima daquilo. Mas, assim, como a gente falou aqui no começo, né? Ah, tá preparado muita chuva. Então, assim, a chuva, a pista, ela vai mudando. Ela é um... Ela não é a mesma pista que a gente vê nas outras... Ah, pode ser que tava mais quente, tinha mais vento, tinha... Agora tá chovendo mais. Ah, andou outra categoria, tinha mais borracha. Então, sabe? Tudo isso vai mudando e a gente precisa ir entendendo com os poucos treinos que tem, você se adaptar a isso e tirar o melhor resultado naquele final de semana. Entendi. Então, é... Ah, ganhei a corrida passada aqui, venho com o mesmo carro, você tá com a mesma pressão de pneu, tudo igual, vai ganhar? Não. Provavelmente não vai funcionar. Muda muito, assim. De um dia pro outro, muda. Por exemplo, chega na... Um exemplo básico, né? Na Fórmula 1. Tem lá, no final do ano, tem lá o... Tem uma corrida de Abu Dhabi, né? Termina em Abu Dhabi. E aí, na segunda-feira, já tem teste. Sempre já tem teste de pilotos e tudo mais. Aí, na segunda-feira, um cara lá, novato, nunca correu, vira um temporal, um segundo mais rápido do que a pole da corrida que foi no sábado. Aí, meu Deus do céu, ele é um fenômeno. Mas não. É segunda-feira, é completamente diferente. É outra pista. É outra situação. É uma coisa simples, assim, ó. Após uma corrida, todos os 20 carros lá, quase 20 carros andando, emborrachando a pista. Exatamente. Aí, pega no outro dia, a corrida é no horário que a pista está mais quente, você vai treinar no horário que a pista está mais fria. Então, isso é uma série de fatores que você precisa se adaptar. E isso vai mudando. Então, a gente tem que estar sempre muito atento a essas mudanças, né? Mudanças climáticas, a pista, a condição da pista. Ah, várias categorias andaram. Entrou uma categoria com pneu com composto diferente, pode ser que mude a aderência da pista. Então, sim, tem vários detalhes, né? Que a gente precisa ficar atento. Então, a gente faz uma preparação pré-etapa com uma série, tenta mapear tudo. A gente consegue muita coisa, mas na hora ali é o carro indo para a pista, que você começa a entender o que pode funcionar e o que não pode. Entendi. E você estava falando sobre a equipe que você estava trabalhando junto com o Meinha. E quando que surgiu essa vontade de abrir a PoliMotor Sport, de fundar a equipe? Por bastante tempo, né? Eu fiquei na equipe do Meinha, foram quase 20 anos lá. Foi desde 2000 a 2020. Fui tendo essa evolução que eu falei, fui crescendo, evoluindo. Então, sim, fui engenheiro de dados, de telemetria, fui chefe de um carro, engenheiro de um carro, chefe dos mecânicos, chefe de equipe. E fui crescendo dentro da equipe. E, assim, tive muitas ofertas de trabalho nesse período para ir para outras equipes, que até eu mesmo, assim, não imaginava o nível que as pessoas me conheciam, né? Eu mesmo não imaginava, assim, o tanto, assim, que eles já estavam olhando para mim. E eu tive várias ofertas, eu sempre avaliava, ia, não ia, mas acabava ficando lá porque via que era um trabalho, era algo que estava funcionando, né? Até que chegou um momento que eu comecei a pensar, eu acho que, assim, eu gostaria de ter uma oportunidade maior, cheguei a propor para o Meinha, assim, a gente poderia ser sócio de alguma forma, que eu tinha vontade, assim, de ter um negócio e de eu tocar do meu jeito também, né? Ou um pouco mais do meu jeito, né? Sim. E aí, o Meinha não quis fazer esse tipo de acordo comigo, não quis fazer dessa forma. Eu fiquei com essa vontade, esse desejo. Aí, em 2020, de 2020 para 2021, era novembro de 2020, mais ou menos, o Átila me ligou, recebi uma ligação, até achei meio estranho, nunca tinha tido nenhum contato com ele, né? Ó, assim, assim, eu estou planejando, eu saí da equipe que eu estava, estou indo para uma outra equipe, gostaria que você fosse trabalhar comigo nessa outra equipe. Eu falei, mas qual equipe que é? Não, outra equipe, você vai ser o chefe da equipe, engenheiro e tal. Eu falei, ah, não tenho interesse. Não tenho interesse, estou bem aqui, não tem por que eu mudar agora, estou num momento bom, então, tem outras coisas aqui em Curitiba. Ah, pô, mas pense aí. Não, não dá. Um ou dois dias depois, eu me digo, tá, mas qual que era a forma que a gente pode trabalhar juntos, né? Ah, uma forma que eu imagino é eu montar uma equipe, uma equipe minha. Não, mas como assim? Ah, montar uma equipe minha, né? Tá, mas o que que você tem para isso? Ah, eu tenho vontade e conhecimento. Não tenho mais nada, eu não tenho carro, não tenho ferramenta, não tenho lugar, não tenho dinheiro para isso, mas eu tenho vontade e tenho know-how, né? Eu tenho condições de fazer, tenho certeza que eu consigo fazer. Não, mas como assim? Não é tão simples assim e tal. Foi, foi, foi. Sei lá, a gente conversou, acho que uma semana, na outra semana, a gente estava meio que apertando as mãos para ir para esse projeto. Massa. Então, a gente, sim, eu fui lá, pedi a demissão da equipe do Meinha, falei, eu estava trabalhando com o Ricardo Zonta, era chefe da equipe e era o responsável pelo carro do Ricardo Zonta. e a gente estava, foi um ano que o Zonta estava disputando o campeonato. Isso foi bem no finalzinho, mais ou menos nessa época, assim, que começou essa conversa, nessa época do ano, faltavam duas etapas. Gerou até uma certa dúvida perante ali ao próprio Zonta, patrocinadores, né? Falar, agora o Polenta vai pensar só na equipe do ano que vem, a gente está disputando o campeonato, não vai continuar, que, por sinal, era o mesmo patrocinador que começou com a Poli, que era a Shell, né? Então, eu estava o Zonta com esse patrocinador e a Poli seria patrocinada pela Shell. Então, sabe, gerou aquele momento de apreensão, de dúvida, mas eu cheguei e falei, ó, pessoal, eu estou indo para esse projeto, mas até o domingo da corrida, na última volta, estou totalmente comprometido a esse campeonato, a entregar esse campeonato. Sim, sim. Na segunda-feira, depois disso, vira a chave e eu vou seguir a minha vida, né? Então, lógico que eu tive que, paralelamente a isso, eu tive que fazer outras coisas, então fui conversando ali com o Atila, a gente foi procurar uma equipe, comprar uma equipe, fui procurar um galpão para instalar, procurar ferramentas. Mas só uma dúvida, vocês compraram uma equipe ou vocês montaram do zero? Não, assim, eu comprei uma equipe que estava desatualizada. ela estava fora do campeonato, que não tinha vagas, assim, não era simplesmente eu comprar carros e botar, então, assim, tinha que dar sequência em uma das equipes que já estava. Então, eu fui lá, comprei essa equipe, montei o Atila, me ajudou, assim, ele aportando um pouco, antecipando o recurso do patrocínio, porque até, assim, o patrocínio, essas grandes empresas, começam a entrar só quando começa o campeonato, começa a entrar o dinheiro. Então, tanto ele quanto o Galid, que eram os dois pilotos, anteciparam uma parte do valor, para eu usar algum recurso meu também, somamos tudo, compramos a equipe e começamos a montar. Ah, show de bola. Então, assim, e aí foi esse processo, assim, e na medida que eu ia recebendo do patrocinador, eu ia devolvendo para o Atila, pagando ele, até que a gente quitasse toda essa... esse empréstimo, né, que ele fez, esse apoio que ele me deu no começo, mas desde o início ele não tinha interesse em ser meu sócio, eu também não tinha interesse em sociedade, porque, assim, eu quero fazer do meu jeito. Se for para eu não fazer do meu jeito, não me interessa, né? Então... Massa. Então a gente conseguiu, nos entendemos, e foi... E foi... As coisas foram evoluindo, né? Mas isso mostra também que o Atila queria você, né? Porque ele tentou, ligou novamente, ouviu a sua proposta, e deu certo. Sim, deu certo, deu certo, a gente conseguiu montar. Aí uma parceria que durou quatro anos, né? Então, assim, a gente teve vitórias já no primeiro ano, a gente teve bons resultados aí, né? Mesmo com o Atila, a gente teve bons resultados, a equipe esteve em um crescimento. No ano passado, a gente já chegou aí disputando o campeonato com o Rafael Suzuki, então ele chegou na última etapa com chance de ser campeão. Esse ano, o Júlio Campos também, está desde o início do ano, sempre entre os primeiros com chance de campeonato. Então... É, assumiu a liderança aqui em Goiânia, né? Goiânia dá sorte. É. Chegou a liderar o campeonato. Exatamente. Ele estava, então assim, o ano todo entre os primeiros do campeonato. Então, assim, a gente tem tido bons resultados. Sim. para o ano que vem as coisas já estão mudando um pouco, né? Tanto é que você já deve estar acompanhando. O próprio Atila está montando uma equipe dele mesmo, onde ele é o dono da equipe, o chefe de equipe, o dono da equipe, viu que talvez faça sentido, vai estar no ambiente dele lá, na empresa dele, dentro do lugar dele, que vai ser bom também. Eu acredito que vai ser muito bom para ele, para ele conseguir promover toda a... Mas vai ser na... na... na de baixo, né? Não, não. Na Stock Car mesmo. Na Stock Car mesmo? Na Stock Car, na principal. Eu li, eu achei que fosse na... Esqueci o nome agora? Na Siris, só a Siris, né? Mas é na Pro mesmo. É na Pro, na Pro. Ah, tá. Interessante, hein? É. Então, assim, para ele vai ser bom, porque ele tem um espaço muito legal lá, é bacana o espaço dele. Então, ter uma equipe... Ele vai correr ainda? Ah, vai. Ele vai ser o piloto. Vai ser um dos pilotos e dono de equipe. É um... é uma receita que precisa ser muito bem administrada, né? Mas é possível fazer. Obviamente, vai ter... vai precisar de bons profissionais para trabalhar com ele. Eu acho que vai ser um negócio legal, vai ser diferente. Então, assim, vai conseguir promover muita coisa lá. E a gente também, né? Esse nosso crescimento possibilitou a gente estar conversando com novos patrocinadores. Então, assim, a gente vem aí para o ano que vem com uma nova... um novo formato diferente, que é um patrocinador só para os dois carros. Ah, é? algo aí bem... Já sei, é mais uma farmacêutica. É, está quase confirmado, mas o comentário não fala. Mas não pode falar ainda. Não, mas fala que é uma farmacêutica. Então, assim, a gente está indo para esse projeto, as coisas estão... começaram a encaixar, então, assim, eu estou bastante contente com isso, né? É um sinal de evolução da equipe, de um crescimento de uma forma geral, né? Então... É bom, patrocínio master desse jeito é muito consolida mesmo. Fala assim que o trabalho está muito bem feito. Exatamente. Então, isso... Muita gente procura isso, né? E não é fácil você ter, assim, um parceiro forte que acredite que você fique ali, assim... É... Sempre quando a gente faz a gestão de uma equipe, tem uma série de pontos. Então, assim, tem que ser o chefe de equipe, tem que ser o engenheiro, tem que ser o financeiro, tem que ser o administrativo, tem que buscar patrocínio. Então, tem uma série de coisas, né? Agora, com isso, fica muito mais tranquilo a pensar no que vem da minha raiz mesmo, que é pensar no carro, pensar em performance, pensar em coisas que dão retornos na pista, né? É, porque, assim, você é chefe de equipe, né? Então, assim, o seu proprietário também é chefe de equipe. Mas o que envolve o seu trabalho no dia a dia de um chefe de equipe, assim? Quando você chega lá, lá na fábrica, lá no galpão de vocês, segunda-feira, segunda-feira... Eu tenho interesse em saber como é quando não tem uma corrida, assim, no final de semana, esse bastidor. Não, a gente tem trabalho o ano todo. Então, assim, a equipe trabalha o ano todo, tendo corrida ou não. A gente faz um calendário e começa toda a preparação. Então, assim, a gente é... Chegamos de uma corrida. Descarrega o caminhão, começa a desmontar ali os carros e começa a planejar as revisões. Ah, faz uma reunião do que deu certo e o que não deu certo na etapa passada. E começa, assim, ah, o que deu certo a gente grava bem e o que não deu certo o trabalho dá para corrigir. Então, assim, é o tempo todo bastante trabalho, né? Então, eu chego lá de manhã, faço a reunião com os mecânicos, engenheiros, definimos o trabalho. E aí começa... Eu sempre fico muito tempo em cima ali do carro, olhando, analisando, procurando detalhes. Sabe aquela, assim, aquilo que falam, né? Que o olhar do dono que engorda o gato, né? Fala muito aqui em Goiás. Fala muito aqui, né? Fala. Mas é bem isso. É você estar ali, a gente consegue perceber e, assim, você está dedicado àquilo, analisando aquilo, faz você enxergar detalhes que até os mecânicos... Como que eles conversam entre eles? Como que ele viu isso, né? Sabe, você chega assim e olha o canal. Esse negócio está torto. Não, não está... Você mediu? Ah, é. Sabe quando o cara dá aquela titular e fala vai lá em média. A média está torto. Então, sabe, aquela questão do olho está bem preparado para isso, né? Pode falar só. Eu já vi um dia que o Polenta viu que tinha alguma coisa errada e que em cima do carro ele viu por causa da transmissão. É uma coisa que eu não me conheço. Mas como é que você viu isso? Você viu pela transmissão? É, eu vi numa imagem ali que eu vi, assim, tem uma coisa errada no carro, né? Tem aquela escotilha que é para o piloto sair do carro, né? Para sair rápido em caso de acidente. E aí eu vi, nossa, aquele negócio está meio estranho. Não é sombra aquilo, né? Eu comecei a buscar na transmissão e vi. Comecei a buscar fotos e vi. Estava abrindo aquilo, assim. Ela estava, por causa da pressão do ar ali, né? Estava abrindo um pouco e entrando no ar para dentro do carro. E isso, obviamente, atrapalha na parte aerodinâmica, né? Então, você pensava, mas chegava no box, estava fechadinho. O carro saía do box, estava fechadinho. Mas na pista, andando em velocidade, abria. E era algo prejudicial, né? E só você viu. Ah, eu conseguia... Todo mundo estava olhando, né? Mas talvez... Mais de 20 anos de experiência, né? Não, mas eu estou falando assim, a questão é que... Não, eu sei. Porque, assim, é uma coisa que só o dono... É. Quando você é dono, você sabe, você vê com mais carinho. É incrível. É a questão do dono do gado, não é mesmo? É, exatamente. É muito massa isso. Então, assim, tem um olhar, assim, um pouco mais clínico para o negócio, né? Mas, por exemplo, assim, você ainda tem que... Você chega no escritório, ainda tem que falar com o patrocinador, mexer com captação de patrocínio, por exemplo, ou então, ah, falar com a logística, mexer com a logística, mexer com aquilo. Você ainda tem que fazer isso? Tem um chefe de equipe, tem todos esses, assim, eu tenho que falar com o pessoal que faz a compra, tenho que falar com os mecânicos, com o pintor, com quem está pagando, com o financeiro. Nossa! Acaba fazendo de tudo. Então, eu vou às reuniões com patrocinadores, eu vou buscar patrocínio, fico fazendo essa busca por patrocínio. A gente fala, procura também, assim, gerar conteúdos para a divulgação da equipe, toda a mídia social. Então, a gente fica procurando um olhar para tudo, todos esses temas. Então, assim, acaba fazendo de tudo. Então, eu tenho que ver se o lixo está sendo colocado lá fora e se o dinheiro está entrando na conta. Olha o seu trampo, né? Isso já na segunda-feira. Eu fico olhando, vejo já desmontando tudo depois de uma corrida. Eu falo, será que eles descansam na segunda-feira ainda ou não? Porque é tão cansativo só de olhar, não é não? Mas é porque nem chegou, eu acho. Porque ainda tem que voltar, né? É, o final de semana, acaba o final de semana, carregamos tudo, o caminhão volta. Então, a equipe normalmente, quando não está viajando na segunda-feira, descansam na segunda e na terça. Aí, quando é longe, assim, de Goiânia para Curitiba, que é um pouco mais longe, o caminhão leva uns dois dias para chegar. Então, o pessoal descansa na terça, e se trabalha, efetivamente, começa na quarta. E aí, o quarto começa a desmontar, e a gente tenta antecipar um pouco. O pessoal tem folga, normalmente folga na sexta-feira. Então, para compensar o final de semana que trabalhou, né? Então, tem esses dias de folga. Mas, assim, ah, isso é numa condição normal, que não teve acidentes, não teve nada demais. Porque se teve um acidente, alguma intercorrência mais grave, aí não, aí toca direto, antecipa a volta, o caminhão acelera mais para chegar antes na equipe, e você conseguir montar tudo, né? Então, a gente sempre está de olho no calendário, tem tempo, a gente folga, descansa, faz as folgas, mas é sempre pensando, ah, temos mais tempo, o que mais vamos fazer para tentar melhorar para a próxima etapa? Entendi. Ah, não, ah, já montamos, desmonta e monta o carro, está funcionando, vamos para a próxima. Não, a gente demora um pouco mais para montar, ah, tem dois, três dias, vamos pensar o que a gente pode fazer a mais nesses dois, três dias, o que mais a gente pode tentar evoluir, né? Então, é sempre com esse, assim, monitorando o tempo que tem e a quantidade de trabalho para que no dia que precisa ser carregado, então a gente faz um calendário de reverso, ah, que dia que precisa o caminhão chegar na etapa, tal, quantos dias dela de viagem, tanto, que dia tem que carregar, tanto, então, a gente sabemos que na sexta-feira antes da etapa precisa estar carregado. Entendi. Então, todos esses outros dias a gente vai preenchendo esses dias com trabalho, né? Então, é... E não tem segredo, né? Assim, é, quem consegue trabalhar mais, quem consegue fazer mais, vai ter mais resultados, né? Seja no pit stop, trabalhar mais ali, a questão, o treinamento de pit stop que os mecânicos precisam fazer, a parte do carro mesmo, então, assim, tudo isso é um trabalho que não para, né? É direto. É, massa. É ótimo. E eu queria saber, assim, você entrou, né? Você entrou na Stock Car, é muito jovem, e o que você acha, assim, um cara que está assistindo a gente aqui, que gosta de automobilismo, que quer trabalhar com automobilismo? Porque, assim, que eu vejo que é uma coisa, é um nicho bem específico, assim, apesar de ser carro, ter mecânica, ainda assim, você tem que entrar em certos meios, tem que chegar em certos lugares. O que você daria, assim, de dica para alguém que está querendo começar? Quer trabalhar com automobilismo? Ah, eu, o que eu penso, assim, o que eu gosto, né? O meu perfil, assim, você vai procurar, mas vá e demonstre a vontade que você está de fazer o negócio, que você está de ingressar, entenda o negócio, porque muita gente começa a trabalhar lá e, assim, é o perfil de cada pessoa, né? tem gente que não quer viajar, tem gente que não quer viajar, não quer se ausentar, não quer dedicar um pouco mais tempo do que uma carga horária ali normal, porque muitas vezes precisa, né? Mesmo compensando depois precisa. Então, assim, você tem que chegar lá com essa disposição e vontade de se dedicar, demonstrar isso para quem você está procurando e a questão da proatividade, né? Eu acho que, assim, as pessoas que têm essa proatividade, têm vontade de fazer mais do que é necessário, o que é pedido, vão ter sucesso, né? Eu sei que ingressar não é fácil, são poucas equipes, normalmente as equipes já estão, assim, com o seu, todos os seus colaboradores ali, né? Fechado, já está com algo fechado, mas, assim, a gente abre oportunidades para quem quer iniciar, a gente abre essas vagas, assim, para quem tem e chega com essa vontade de querer fazer o negócio, né? Então, de querer participar mesmo. Então, a gente busca essas pessoas que estão interessadas e querem ingressar nesse meio. Eu gosto de dar essas oportunidades, a gente já passaram vários garotos, a minha equipe tem vários garotos jovens ali que começaram com a gente, que eu fui ensinando, então, assim, sabe, fui formando eles da forma que eu entendo que funciona. Então, assim, eu diria, assim, é... Chegue, e eu acho que não só em corrida, né? Eu acho que em tudo que você vai fazer, né? Chega demonstrando que você quer trabalhar e você quer produzir algo, não que você quer... Vamos dizer assim, um emprego. Você quer trabalhar. Eu acho que vai ser a diferença. Tem que ter uma paixão, né? Tem que ter uma paixão, tem que gostar, porque realmente é um meio, assim, que você tem que abdicar da vida pessoal. Essa é a realidade, né? Muita viagem, é muito trabalho. Quando a gente vai lá para o autódromo, por exemplo, tem dia que a gente sai lá cinco, seis da tarde, tem o pessoal lá trabalhando ainda. Trabalhando ainda. O pessoal sai tarde do autódromo. E a gente gosta desse clima de autódromo, né? É bem massa. Eu gosto de assistir a corrida do boxe. Eu gosto de ver o pessoal trabalhando, sentir aquela energia é muito boa. para quem ama, assim, não é não? Não, é assim, eles não trabalham muito mais que a gente, né? Não, mas eles vão estar cansados. A gente gosta de ver. Eu gosto só de ver. A gente gosta de ver eles trabalhando. Mas é, exatamente, assim, precisa ter essa dedicação e, assim, essa vontade, porque realmente tem que abdicar um pouquinho de alguns finais de semana, né? Porque as corridas acontecem no final de semana, então você vai estar viajando, vai estar fora, não tem jeito. E é do perfil de cada um, né? Tem gente que gosta, tem gente que se adapta bem a isso e tem gente que não se adapta, não gosta, fala, não, isso não é para mim, quero algo um pouco mais tranquilo. E quando entra, assim, você começa e tem uma certa paixão e você vê que aquilo faz parte de você, aí você não quer mais sair. Mesmo com tudo isso, com todas essas dificuldades, viagens e final de semana e sem ter muito horário, né? Ah, no final de semana o carro bate, estraga, enquanto não ficar pronto, você não vai para o carro descansar, você não vai embora, você tem que deixar pronto para outro dia, para correr. Então, é desgastante, mas é compensador, né? Então, assim, todos os meus anos aí, assim, é muito compensador. Vocês não imaginam o que passa na minha cabeça a hora que eu vejo um carro ganhando uma corrida, fazendo uma poliposite. Nossa, a gente vê a animação, já viu isso, dentro de um box, é uma coisa incrível. Eu vi a Sarah chorando. Eu vi a primeira poli desse ano, o novo ano de tarde. Emocionante, né? É, porque, assim, todo o trabalho que vocês fazem, durante toda a semana, todo um ano quase, dá resultado ali, aquela recompensa ali, aquele resultado. E o mais doido é que, tipo assim, você faz a... Não é jogando, não é acabando com o clima não, mas, tipo assim, você faz a poli no sábado, todo mundo feliz, aí chega no domingo, é um desastre. Ou então é o inverso, né? No sábado é um desastre horroroso, dá todo mundo triste. Chega domingo, todo mundo já muda completamente, né? É igual piloto, se muda completamente, hoje vai dar certo. Aí chega no domingo, ganha. É muito bom. É muito doido. É, você tem que estar sempre se reinventando e não dá para ficar parado, né? Então, assim, vai ter um momento ali que você fica decepcionado, vai ter aquele momento de decepção. Tem que aprender a lidar com isso, tentar superar isso o quanto antes. Aí, para você conseguir pensar na corrida, no próximo dia, na próxima etapa. Tem que ser resiliente. É, tem que ter muita resiliência. É, assim, é um esporte, assim, que tem 30 carros ali, aproximado de 30 carros, e apenas um ganha, né? Então, assim, não é assim, no mano a mano tem 50% de chance. Um jogo de futebol, 50% de chance de ganhar. Então, vários jogos, assim, você tem... Qual que é a chance? É 50%? Lá não, lá a chance é muito pequena de ganhar, né? Então, assim, é muito mais frustração do que alegria. É muito mais. É muito mais, assim... Autobilismo é um esporte bem cruel, às vezes, também, né? É muito, muito trabalho para, às vezes, ser numa largada, acabar com o seu final de semana inteira, porque outro piloto bateu, né? Errou e bateu. Mas, assim, na mesma forma, o seu piloto também pode errar e acabar com o final de semana da outra equipe. Então, assim, é muito chato isso. Ou então, ninguém acabar com... Assim, ou então a chuva, cai uma chuva que acaba... Muda toda a estratégia, toda a expectativa daquele final de semana. Você pode... Você estava com foguete na mão. O carro estava com foguete. No seco. Mas... Aí chove, já não é mais a mesma coisa. O outro vira muito melhor. Ou outros viram muito melhor. Então, o carro cai para trás. Aí dá um safety car também. Acho que é por isso que o automobilismo é tão emocionante, porque, gente, é uma coisa incerta. Você não sabe o que você vai esperar da corrida. Tudo pode acontecer. É, não é muito lógico, né? Assim, exceto quando a gente via lá ano passado, né? O Verstappen, né? O Verstappen, né? O Verstappen ganhou quase todas as corridas do ano, né? Mas esse ano já está totalmente diferente, né? Está mais competitivo. Esse tocar é muito competitivo. Então, não dá para... Você fala assim, quem você aposta que vai ganhar essa corrida que é de sábado e domingo? Eu diria que não será o mesmo carro que vai ganhar as duas. Então, é quase certeza que não vai ser o mesmo carro. Espero estar errado e que seja um dos nossos carros. Vamos torcer. É, vamos torcer. Mas, assim, é... Então, a chance, as probabilidades de isso acontecer não são muito pequenas. Eu não arriscaria... Tem ali... Tem 10, 15 pilotos que estão... Que têm total condição de ganhar uma ou outra corrida. Então, assim, qualquer um desses carros pode ganhar uma corrida ou outra. Então, é muito importante também a consistência, né? Hoje em dia, na stock car, né? É, exatamente. Hoje, assim, nem sempre ganhar uma das corridas é o melhor resultado para o final de semana. Isso. Às vezes, a gente faz algumas contas ali que você abrir mão de ganhar uma corrida do sábado para conseguir, na estratégia, você marcar mais pontos no domingo e na soma do final de semana você conseguir mais pontos é muito mais importante, né? Para o campeonato. Então, ah, não estou disputando o campeonato, vale a pena eu ganhar a corrida. Ótimo. Você vai e arrisca tudo para aquilo. Não, estou... Agora, assim, estou disputando o campeonato. O que eu preciso fazer para somar o maior número de pontos e decidir lá na última etapa? Então, a gente fica fazendo todas essas equações para saber que, às vezes, abrir mão de um pódio, fazer um quarto, quinto lugar na corrida de sábado e conseguir de volta repetir um terceiro, quarto, um quinto na corrida de domingo é uma pontuação excelente. Você pode fazer muito mais pontos do que alguém que ganha uma corrida ou outra, né? Então, a gente trabalha muito com essas equações e o nosso objetivo aqui hoje, esse final de semana, é de somar o maior número de pontos e chegar na última etapa Interlagos com o Júlio Campos disputando o campeonato. É, chegar em Interlagos, aí é... Seja o que Deus quiser, deixar a magia de Interlagos e fazer o trabalho dela. O trabalho dela. Mas, assim, eu queria saber muito sobre uma coisa. Como que vai... Como que está sendo a preparação e como vai ser para o ano que vem? Porque já no ano que vem já são os carros novos, né? 2025. São os novos... É, SUVs, né? Nem os de rua são SUV. Imagina os de corrida, mas, enfim. Porque são bolhas totalmente novas, são bem mais leves. Eu vi que tem até sistema de DRS, né? Ou DRS, né? DRS, tem... O motor também é novo, né? Motor 4 cilindros, turbo. Parece que o carro também é mais sofisticado. Como que fica, assim, a preparação e também a questão de custos? Eu queria saber muito sobre isso, a questão de custos. Piorou, assim, vai ser mais difícil? É muito mais caro esse carro? A motorização e tudo mais? É, está vindo... É um projeto novo, né? Estocard já está... Esse carro já está há quase 20 anos aí, pelo menos 15 anos esse modelo de carro correndo. Então, assim, é um projeto que já está ultrapassado. Estava precisando dessa modernização. Então, vem esse carro aí com um conceito novo, que é um carro mais leve, um motor menor, com uma potência similar, quatro cilindros turbo. É tudo novo, a gente ainda não recebeu esses carros, ainda não recebeu os projetos. Acredito que isso deve acontecer aí nos próximos meses, aí, dezembro, janeiro, deve começar a receber isso para a gente começar a estudar tudo o que esse carro vai ser, né? A expectativa é ser um carro com muito mais interação com o público. Então, assim, que as câmeras on-board vão ter ali, vai ser possível ver a câmera on-board de todos os carros no aplicativo, dados de telemetria, sabe? Então, muito mais interação com o público. É quase igual no F1 TV. A ideia é bem essa mesmo. Vai ter um aplicativo ali onde se você for assinar o Premium, você vai ter acesso ali ao rádio de todos os carros. Ah, que massa! A telemetria, a on-board, a câmera on-board. Então, sabe? E vai ter uma série de facilidades. A própria votação do fan push vai ser através desse aplicativo. Então, assim, já foi lançado recentemente esse aplicativo e isso, então, assim, é buscando essa interação maior com o público, né? Então, esse carro vem, no momento aí, sim, melhorando muito a conectividade, a interação com o público. É um carro mais tecnológico. se vai custar mais caro, assim, a gente está esperando ser um pouco mais caro porque é tudo novo, então, é um projeto novo, então, a expectativa é que fique um pouco mais caro, sim, porque tem que comprar carro, tem novos investimentos, né? Então, novos motores, tem uma série de novos investimentos e, mas, assim, eu espero que, sim, que seja muito positivo, com as, agora, três montadoras, né? Então, vai, assim, está, assim, como que eu posso falar assim? Está tendo uma série de novos ingredientes que devem deixar o negócio muito bacana e muito emocionante. Ah, show de bola. Eu espero que, eu até estava falando, você falando, aí, dessa questão da interação com o público, uma coisa que eu assisto, às vezes, a estoque, eu gostaria que tivesse era distância em tempos entre um carro e o outro. Eu fico, às vezes, sem conseguir ver, sem entender, igual tem da Fórmula 1, né? Da distância. Então, eu acho que esse aplicativo vai ser muito bom. Já vou baixar para acompanhar no que vem. Sim, sim, é, exatamente. A intenção é que tenha muito mais essa, que o público, o apaixonado, quem gosta, consiga entender muito mais, favoritar um piloto, tudo que acontece daquele piloto, você vai saber em primeira mão. Então, isso é legal. Vai ser bem, a intenção é que seja um negócio bem, assim, com muito mais, é, facilidade em acessar esses dados, né? Além de que são carros, assim, visualmente muito bonitos, né? Sim. E são carros muito bonitos, pô, quase, mais de 400, vai ser mais de 400 cavalos, 4 cilindros turbo, vai ter mais torque também, carros mais leves, vão virar bem mais rápido, né? Com certeza, na pista. E, eu estava te perguntando também que ele teria um sistema, o quê? De olho no tempo, porque o nosso tempo já... Ah, tá, nosso tempo. É. Eu vi que ele teria um sistema de DRS. Você sabe como vai funcionar na prática? Então, na prática, eu ainda não sei, está sendo testado esse sistema de DRS. Ele vai ter dois, assim, dois sistemas que vão facilitar a ultrapassagem, né? Mais ou menos, o DRS, mais ou menos, como é na Fórmula 1 mesmo. Então, espero que consigam fazer de uma forma que, como é na Fórmula 1, uma zona de aceleração, uma zona de uso do DRS, que consiga fazer isso, né? Que a gente consiga fazer isso. e vai ter também o push to pass. Então, vai ter essas duas condições que devem facilitar as ultrapassagens, as disputas, né? Então, assim, a gente espera que venha trazer ingredientes novos para boas disputas, cada vez mais concorridas as corridas, né? Então... Vai deixar mais emocionante também, né? Com certeza. Ah, com certeza. E é bem interessante também porque não são muitos... Hoje em dia, eu vejo muitos campeonatos que estão abandonando as bolhas, sabe? Por exemplo, o DTM, recentemente, o DTM tem alguns anos que eles abandonaram os carros de bolha, o Silhote também, como eles chamavam, e foram para os GT3 por causa de custos. Então, assim, é uma coisa também que me preocupa, sim, né? Que a Stock Car conseguir se manter, né? No patamar que está, conseguir se manter com as equipes saudáveis também, com um carro que é um carro específico, né? Um carro que só corre na Stock Car, é um carro que tem os seus custos ali e que vai mudar totalmente e que eu estou muito... Eu estou bem animado porque, assim, o carro ficou muito massa, ficou muito bonito e, assim, tem um esmero bonito, assim, mas é tipo o Nipe, você vê o... Do Japão, a Super GT do Japão, né? Que os carros, assim, bonitos. Os carros bonitos, bem feitos, né? Bem feitos e tudo mais. Então, vai ser bem interessante. Mas o melhor ainda é as equipes se manterem saudáveis financeiramente para ter um show bonito, né? Com um grid bem cheio. É, exatamente. Isso é muito importante, né? Que a gente consiga aí ter aí vários carros no grid. Então, um grid cheio, isso faz toda a diferença, né? Eu acho assim, com a vinda dessas... das três montadoras aí, né? É, mais uma montadora Mitsubishi. A Mitsubishi entrando. Então, assim, tem uma série de coisas que vão... que acho que vão se... vão incrementar o negócio, né? Então, acho que toda essa interação, o carro, novidade, um carro quatro cilindros, um SUV. Então, assim, tem muita coisa legal aí que deve acontecer, vários desafios para nós, né? Assim, como equipes também, questão de custo, questão de performance, todos os estudos, tudo que um carro novo pode fazer. Então, assim, quem conseguir ali se preparar antes, com certeza, sai na frente e logo de cara, né? A experiência conta muito, né? É, com certeza. Por exemplo, a sua experiência aqui, você pegou vários carros diferentes, né? Igual, ela começou, você pegou o Omega, você pegou depois o começo do Vectra, e aí mudou a bolha, né? Acho que foi 2010, qual é essa atual. teve o Vectra, teve o Astra, teve o Astra, teve o Bora, teve o Bora, teve o Peugeot, teve o Multimit Eclipse, teve o Peugeot. Não, era o Multimit Lancer. É o Lancer, o Lancer, é verdade. Mas é, é uma coisa mais estranha, porque o Lancer, ele nem vendia aquele Lancer no Brasil e tinha ele, sabe? Eu achava muito estranho na época, mas era bonito, para mim, era um dos bolhos mais bonitos que teve o Lancer. É, mas teve uma série de carros. Uma Bora. Então, assim, nem todos eram o próprio carro, muitos eram a bolha ali do modelo, mais ou menos como é esse projeto de agora, né? Mas, sim, espero, e a expectativa é que seja bem bacana, bem emocionante mesmo. Vai ter ar-condicionado esse carro ou não? Ah, não. Não, acho que não, né? Porque o ar-condicionado consome energia, consome potência do carro. Você quer ver a notícia de que os carros da Fórmula 1 vão ser, né? Agora vão trazer para o estoque também. Até os Fórmula 1 tem ar-condicionado. Os GT3, os GT tem ar-condicionado? Tem. os GT3, GT4 tem. O NASCAR, o estoque não tem. É, o estoque não tem. É, cara, quente para dedéu ali, velho. É muito quente, muito quente. Ali a gente vê em alguns carros ali mais de 60 graus dentro do habitáculo do piloto, né? Os pilotos perdem quantos quilos ali depois? Ah, perde fácil ali uns 2 ou 3 quilos ali numa corrida. Mas tem um dispositivo ali que é um ar-condicionado não para o ambiente todo, mas só para o piloto. Então, assim, ele entra no capacete, um tubo ali com ar fresquinho, então ele consegue respirar um ar mais fresco e se mantém um pouco mais mais geladinho ali. Mas é... É bem pontual, né? O carro mesmo, assim, no projeto do carro não tem ar-condicionado. É isso aí. A gente tem mais tempo ainda? Tem mais... O nosso tempo acabou. Acabou? Acabou o nosso tempo. Foi tão rápido porque quando o papo é bom, assim, a gente vai aprendendo e passa muito rápido. Pergunta até mais coisas, só que é assim mesmo. O tempo do cara é escasso, porque hoje é quinta-feira, então hoje já começa tudo, né? Por exemplo, fala aí sua agenda de hoje, só pra gente saber. Então, hoje a gente chegou aqui, eu cheguei no autódromo umas 10h, 10h30, já começamos a fazer ali a reunião, ver como estava toda a montagem, preparando os ajustes ali de setup dos carros, né? Analisando a condição climática, o tempo. Então, assim, eu vou fazer a reunião com os dois pilotos, vamos definir ali o plano de treinos. Daí a gente tem algumas ações na pista, tem algumas ações ali de marketing, né? Que é aproveitando aí a deixa do novembro azul, né? Da importância do cuidado dos homens, né? Com a saúde, né? Então, a gente tem essas agendas também. Então, hoje o dia está bem recheado aí, com bastante trabalho. Show de bola. Então, é isso. É, a gente vai se encontrar lá no final de semana, que a gente vai estar lá torcendo junto com vocês. Ah, legal, legal. Serão super bem-vindos, como sempre, né? A gente fica super feliz de poder recebê-los lá. Muito obrigada. E obrigada por aceitar o nosso convite também de vir aqui, que eu sei que a agenda é apertada e você está aqui para a gente é um presente. É isso aí. Muito obrigado, novamente, né? E, então, é isso aí, meus consagrados. Não é pena terminar agora, né? Porque se eu fosse para saber, assim, o jeito que eu sou curioso é perguntar aqui umas duas horas. Mas eu vou dar uma dica aí para você e para os seus seguidores, né? Ah, é bom. Sigam a gente nas nossas redes sociais, arroba polimotorsport. A gente está sempre colocando conteúdos, a gente está aí com um projeto de colocar cada vez mais bastidores, coisas de oficina e criar bastante coisa. Então, assim, a gente vai trazendo todas essas informações, todas essas dúvidas que vocês têm. Me manda lá no particular o que você tem. Ah, faz uma fala sobre isso. A gente vai colocando. É super legal essa interação. Massa. Porque tem muita gente que quer saber isso, né? Então, assim, o pessoal seguindo, interagindo com a gente, a gente consegue criar esse conteúdo e mostrar. A gente adora mostrar e passar tudo isso que acontece dentro da equipe para todo mundo. A gente vai deixar o Instagram aqui na descrição do vídeo para o pessoal ir lá já seguir e acompanhar. Então, é isso aí, pessoal. Acompanhe aí, Stock Car, no final de semana. Quer dizer, já passou, né? Por esse episódio de saída. Mas quando for ao ar, acompanhe aí, acompanhe também, principalmente, a Poli Motor Sport. Já vai seguindo eles aí na rede social. E, no mais, fiquem com Deus. Até a próxima. Um beijo. E que o Xenão ilumine a vida de vocês. tchau, 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 tchau Obrigado.